Diretamente é, restante Love Facts É o GM, o beat, e placar no mais um É o GM, o beat, e placar no mais um Ô, 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 ô Ô, liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que expor Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga zero, ventila pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom Zero, 44, laranja, era porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chuveiro na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô, meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Você sabe qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Lá foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a massa, tá no passar O medo segue os sonhos, então só acredita Na frente se opõem, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota Picada, maloca, não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Música é feita e desaparecer Faz surpreendido que nós venceram Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Calma, parte a noite é uma criança, dança